Nesse final de semana nós vamos receber o chefe consultor francês naturalizado brasileiro Fabrice Lenud que vai ensinar uma técnica exclusiva para você fazer o sablé poché, um biscuit que você não consegue comer um só. E na dica rápida, a chefe Paula Leite vai fazer uma paçoca crocante vegetariana que vai lhe surpreender. Sábado, se ligue no Papo de Fogão na tela da TV Correio e siga o Papo de Fogão nas redes sociais. Fogão nas redes sociais